Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, acabei de receber esse pacote, é de uma das minhas patroas, Miss Susan, e eu comecei a abrir e parei, falei, não, deixa eu fazer um vídeo, abri junto com meus amigos. Tá escrito aqui, ó, Então tá falando, você não mantenha no sol, não pode virar de cabeça pra baixo, senão a rosa vai morrer. Tá aqui, ó, florist, da onde que veio. Ai, tô curiosa, vou abrir junto com vocês. Uma das minhas patroas muito queridas, da Miss Susan. Gente, olha que lindo, tá gelado, olha só. Nossa, como que faz, gente? Vamos retirar da caixa, não vamos retirar da caixa. Vamos tirar os papéis. Ai, meu Deus. Gente, é uma rosa amarela dentro de água. Olha que dentro dessa bola tem água e tem uma rosa amarela. Olha que encanto, meu pessoal. Vamos ler o bilhetinho. Tem o bilhetinho. Tá escrito Thinking of you and sending our love, Sue and Ralph. Pensando em você e mandando o nosso amor, Sue and Ralph. Gente, olha que coisa mais linda. Como é bom ter amigos e ser reconhecido pelas pessoas, né? Fiquei muito contente agora que a gente tá doente. É tão bom receber um presente assim tão bonito de alguém que gosta tanto da gente. Então tá aí essa rosa linda. Vai enfeitar aqui a minha casa por um campo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Nunca tinha visto uma coisa assim tão bonita. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijão pra cada um de vocês. Tamo juntos. É nóis. Tchau. Tchau.